O presidente da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, ministro Rogério Schietti Cruz, deu prazo de 30 dias para que a União cumpra decisão do próprio STJ, que em 1993 garantiu a uma servidora o direito de preferência da compra do imóvel funcional que ocupa. Em 2009, após mais de uma década da decisão tomada em mandado de segurança, a ministra Laurita Vaz, presidente da terceira sessão, na época já havia alertado para o descumprimento da ordem judicial. Em 2013 e em 2016, foram expedidos ofícios pelo STJ com a finalidade de obter mais informações sobre o cumprimento da decisão. A União atribuiu atraso aos trâmites burocráticos para a expedição dos documentos necessários. O ministro Rogério Schietti Cruz ressaltou que a desobediência a uma ordem judicial que já transitou em julgado há mais de 20 anos constitui atentado ao exercício da jurisdição e desrespeita a autoridade do Poder Judiciário. O ministro também fixou multa diária de 0,5% do valor atual do imóvel em favor da moradora para o caso de descumprimento do prazo de 30 dias.